Apresento pra vocês uma das torradeiras mais caras que tem no mercado, a Revolution. Aqui nos Estados Unidos eu paguei 340 dólares nela, mas no Brasil a gente encontra por 4 mil reais até. A diferença dela é que dá pra fazer várias coisas como torrada, pretzel, waffles, e você consegue ainda regular a temperatura e o ponto que você quer o pão. A melhor parte de ter uma torradeira dessa é que você simplesmente deixa o pão lá e ele faz sozinho, no ponto que você escolheu, porque já tá aqui na tela a foto do ponto que você quer. E diferente de uma torradeira comum, tem algumas torradeiras da Revolution que vêm com essa forminha pra fazer panine. Panine, que lá no Brasil a gente chama de misto quente. Tem como fazer misto quente nele. Apertou Start e pronto, o panine vai começar a ser feito. Já faz um tempinho que eu fiz a torrada, mas ela ainda tá crocante. E depois de alguns minutinhos, o nosso panine fica pronto. Olha como que ele tá bonito. Será que ele derreteu? Derreteu. Hum, tá quente, mas tá bom. Radeira de preguiçoso.